E gente, bom dia, boa tarde, boa noite! Vou apresentar pra vocês aqui Esse aqui É o galo Zé, olha lá Olha que lindo, dourado com carijó Galo caipira, maravilhoso, não é? Lindo gente Ele que é o dono do pedaço agora Agora ele que manda Olha lá Lindo demais, tem galinha botando lá Olha que galo bonito Maravilhoso Nossa senhora E é novo Ele é um frango, carijó, não sei se vocês lembram Virou esse galo aí, chama galo Zé Pôs o nome de Zé Olha que lindo Dourado com carijó, gente, coisa mais linda Grandão E aí E aí